do passado, conforme ele vai lembrando, anotações em guardanapo de restaurante, coisas desse tipo. Aí ele passa para uma segunda etapa que ele chama de esqueletos, que é o de dar e dando forma. Aqui, vocês vejam, ele é uma folha de papel ao maço, sem pauta, nessa face ele escreve, ele datilografa, e na outra, muitas vezes, ele desenha, é o modo, vamos dizer, de recuperar pela imagem aquela experiência, aqueles lugares, os cheiros, os sabores, as sensações do passado que ele está, enfim, acionando e quer comunicar no seu texto. Muitas vezes, nessa face lateral, há enxertos à mão, enfim, manuscritos. Aqui é um detalhe do desenho, é uma planta baixa, nesse caso, do pomar da casa da avó, em Juiz de Fora. Aqui é os fundos do internato Pedro II, em São Cristóvão, onde ele estudou. Imagine, praias de São Cristóvão e Caju. Aqui um desenho da planta baixa de uma das casas em que ele viveu. O desenho do interior de um vagão de trem. As caricaturas dos professores, vocês sabem que nós, professores, somos, enfim, um prato cheio, esse tipo de manifestação artística, vamos dizer assim. Colagens, o Nava adorava colagens, fazer colagens. Esse é uma planta em três dimensões do Café Estrela, onde a juventude modernista mineira se reunia. O QG da juventude modernista. Aqui são guastes que o Mário de Andrade, ele, em 24, vai a Belo Horizonte. E lá o Nava o conhece. E logo depois, em 28, quando o Nava, eles mantêm uma correspondência muito interessante. Quando o Mário publica Macunaíma, ele manda o exemplar para o Mário, para o Nava, e o Nava devolve esse exemplar com ilustrações. São algumas dessas. Está no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros, esse exemplar. Aqui, enfim, são anotações, no caso, um questionário que ele pede a alguns dos seus amigos e colegas de geração para responderem sobre as experiências do passado. Aqui, o Campo de Santana, mais caricaturas, colagens. Aqui um outro exemplo do didatiloscrito. Colagens. Vocês vejam que são lindas as... Algumas das imagens são lindas, com o lirismo. O detalhe, enfim, tem algo de prustiano, totalmente prustiano, a obsessão em recuperar os detalhes de uma roupa, de... Ah, isso é bonito. Esse é o velho lageado das calçadas de Ouvidor e Gonçalves Dias. É o pisado por Bilac, João do Rio, Lima Barreto e outros, a porta da Garnier. Vão se destruindo e sua cerâmica não é renovada. Desaparecerá um dia mais este vestígio da cidade francesa. Desapareceu. Minas. Enfim, uma autocaricatura. E, por fim, o nosso autor. Muito obrigado, Arlindo. Muito obrigado a todos. Obrigadíssimo, André. Ao final de pôr, nós vamos ter oportunidade, então, como eu já disse, de um diálogo com os nossos três apresentadores. Vamos lá. Luiz David Castiel. O Castiel tem... Não sei se ele se reconhecerá no que eu vou dizer, mas, em todo caso, eu o conheço assim. A introdução das ciências sociais no campo da saúde, ela não é alguma coisa assim tão antiga. Da mesma forma como os fazendeiros do café em São Paulo, um dia, organizam, fortalecem a universidade, a USP, e trazem antropologia, com o Livestros para o Brasil. No campo da saúde, isso vai acontecer em anos subsequentes. Isso vai acontecer no período de guerra, quando a antropologia e a chamada educação, dentro do pensamento higienista, se incorporam, então, ao campo da saúde pública. No final da década dos 50, começam os ensaios com economia e sociologia, pequenas investidas nessas duas áreas do conhecimento. Na década de 60, se articula em alguns poucos locais ainda a sociologia com economia e antropologia, e, tímidamente, começa a aparecer a psicologia. Não se trata ainda do inconsciente. O inconsciente ainda, a partir de uma visão predominantemente reflexiologista, digamos assim, ainda é maldito, tal qual entendido hoje o inconsciente, a partir de uma leitura freudiana. Junto com o inconsciente, as questões relacionadas também com a religião, e muito menos a questão da filosofia e a epistemologia, fazem parte da discussão do campo da saúde pública, repito, com exceção de muitos poucos lugares. É estranho nós falarmos disso hoje, não é? Mas foi assim, quer dizer, o império da biologia, quando se tratava das questões relacionadas com saúde, na verdade, relacionadas com doença. E a visão que eu tenho, repito, ele poderá contestar, mas a visão que eu tenho do Cachiel é que ele vem nessa vertente de recuperar ou introduzir o debate e os conceitos dessas áreas da filosofia, da epistemologia e, particularmente, das questões relacionadas com o inconsciente no campo da saúde pública e na saúde coletiva, e numa superação, numa contribuição dele para a eliminação dessa falsa dicotomia individual e coletiva. Mas também, por outro lado, na assertiva da dimensão individual e da dimensão coletiva. Cachiel possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais um gaúcho, mestrado na Universidade em Londres, em 81 doutorado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, pós-doutorado pela Universidade de Alicante, na Espanha. Atualmente, professor titular do Departamento de Epidemiologia e Médios Quantitativos de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Vários livros publicados, alguns deles pela própria editora, Fio Cruz, organização de edições, apresentação em congressos, artigos e assim por diante. E uma das coisas que sempre chama a atenção é, certamente nessa vertente que ele explora também, a minha maneira de viver, a questão do inconsciente, os títulos absolutamente instigantes, quando não equivocantes, necessariamente equivocantes. Quando ele produz em O Lagarto e a Rosa, Odontologia dos Desejos e Vaidades, ele vai mostrando isso, tanto quanto das loucuras da razão ao sexo dos anjos, biopolítica, hiperprevenção e produtividade científica. Da mesma forma, moléculas, moléstias, metáforas, o senso dos humores. Ou seja, como tratar, entende, essa coisa tão rígida e tão dura na informação no campo da saúde pública. E a sua última publicação, aliás, não a sua última publicação, mas fazia menção a uma das suas publicações, O Buraco e o Avestruz, a singularidade do adoecer humano. Diante disso, depois nós vamos ter também no Dionísio alguma coisa que, digamos assim, uma dimensão que também se assemelha muito em relação a isso que eu estou colocando agora com o Cachéu. Cachéu, a palavra é sua. Por favor. Bom dia. Vocês que estão saindo, pode eu falar assim. Sai. Sai. Onde a todas as pessoas, para editar... Só um momentinho, Luiz, porque nós estamos gravando. Você está sem o microfone. André, esse aqui está? Não. A gente para, está aqui no Cachéu. Ih, não chega. Está no controle do som? Esse aqui já foi. Obrigado. Então, de novo. Bom dia a todas, as pessoas. Porque eu evito, às vezes, o politicamente correto. E não estou de nenhuma maneira aqui, menosprezando o Arlindo, que fez esse início, inclusive com esse início generosíssimo na minha apresentação, que seria uma enorme injustiça com o Arlindo, com o qual convivemos esporadicamente, melhor não dizer. Bom, eu queria agradecer a editora Fiocruz como um todo. Não sei se eu tenho que dizer como uma toda. Mas eu não vou citar nomes, porque eu praticamente acho que eu devo conhecer de alguma maneira a todos. todos e todas. Posso esquecer os nomes, aliás, já faz parte da história natural da minha doença, já venho me esquecendo de nomes. E há muito tempo eu acompanho a trajetória da editora Fiocruz, eu diria até, sem fazer demagogia, apesar de parecer, com carinho, porque em vários momentos a minha trajetória de publicação foi por intermédio da editora Fiocruz e, no caso, especialmente com o João. E acho que esse carinho, de certa maneira, é recíproco. E eu acho que atribua esse carinho, o convite para estar aqui também, o carinho. Só que isso me criou uma questão, que é do que falar aqui. O que apresentar, já que eu não sou alguém da área de letras. Eu deveria ser da área de números e tampouco sou. E não sou do âmbito editorial. Apenas eu lido com livros, gosto de livros, leio livros. E acho o métier de fazer livros, como é feito pela editora, fascinante. Então, o que eu preparei foi uma espécie de associação de ideias e imagens, que alguns podem chamar de viagem, que eu não sei se vai atender às expectativas do evento. Inclusive, o meu tema de estudos no âmbito da saúde pública, já foi mais do inconsciente. Eu diria até que eu já fui mais inconsciente a esse respeito. E atualmente eu estudo, sobretudo, o risco. E talvez em função disso eu vou utilizar essa associação de ideias e imagens, correndo o risco. Bom, eu tentei fazer um título que fizesse jus à apresentação do Arlindo. Só que sem saber disso, que eu deveria fazer jus a essa apresentação, e ficou esse título. Usando a temática do evento, o futuro do livro, e a produtividade transbordante, que é um pouco, como eu vejo esse contexto, um ensaio sintomático. Talvez isso fique claro mais adiante. Um recorte e cola. Na verdade, eu vou fazer um recorte e cola, porque eu acho que ele é um pouco o espírito da época. Acadêmica. Cada vez mais a gente faz recorta e cola, dá algum sentido, porque temos que publicar. E publicar é preciso. Aqui, uma das imagens que me pareceram interessantes para ilustrar a questão que se coloca do livro, que vai se apresentando sobre novos formatos, e quanto esses novos formatos do livro pode ameaçar uma ideia de essência que o livro teria no seu formato papel. Então, essa apresentação, se eu conseguir chegar até o fim, vai ser em três partes. Eu tenho uma introdução. Uma, aproveitando o título da mesa, o futuro do livro é, e a segunda parte é, onde está o conhecimento? Aí eu interrogo. Eu tentei reproduzir justamente o título da mesa. E vou começar já com uma imagem de um escritor. Eu não sei se vocês reconhecem, até porque ele fica difícil de reconhecer fazendo a gaiatice que ele está fazendo. E como isso aqui não é um contexto de perguntas e respostas, não adianta insistir para alguém dizer que conhece. Talvez conheça, mas talvez não conheça a fotografia. Ele é um autor que eu, de certa maneira, não li todas as obras dele, mas ele me marcou em algumas fases da vida. Ele é um escritor de um campo que sempre tira atração, que é a ficção científica. E ele se chama Ray Bradbury. O Ray Bradbury, ele era de origem sueca e morreu no ano passado, com 92 anos. E ele é conhecido especialmente, talvez, por uma obra que eu vou tentar, vamos dizer assim, conversar sobre essa obra, que eu acho que é conhecida de muitos de vocês. essa obra se chama Fahrenheit 451, que é um livro escrito em 53. E eu escolhi justamente a capa do livro que eu conheci quando eu era um garoto, que tinha, talvez, uns oito, nove anos. E na minha casa, meu pai tinha esse livro, com essa capa, que é uma versão lusa da conexão Argonautas, e que eu já fiquei meio impressionado com a capa, porque apresenta um camarada com um uniforme, que depois eu vinha saber que era um bombeiro, mas um bombeiro às aversas, alguém pegando fogo, e um bicho esquisito, que pode ser um robô, animal, robô. E durante muito tempo eu só fiquei com essa capa, assim, na biblioteca do meu pai. Em 66, o livro se transformou em um filme. Um filme que teve alguma projeção. Aliás, isso é um trocadilho que saiu sem querer. Simplesmente dirigido por um dos grandes nomes do cinema daquela época, que era o Fonso Atrufó, e foi, se eu não me engano, nas pesquisas que eu fiz, o único filme dele em inglês. E aqui eu não resisto a fazer uma brincadeira de PowerPoint, já mostrando os protagonistas, que é a Julie Christie, no seu auge, e o Oscar Werner, que também era um ator na época de renome. E aí eu aproveitei essa imagem e fui proliferando essa imagem até chegar ao Trufó, que está por trás, evidentemente, das câmeras, e o próprio local onde era o corpo de bombeiros fumegantes ou incendiários, porque a missão deles, como vocês vão ver, era queimar livros, e ele está já fazendo um ato que, no politicamente, epidemiologicamente correto, já é criticável nos dias de hoje, que é queimando um cigarro. não sei se ele poderia fazer isso nos dias atuais. Não estou aqui defendendo o tabagismo. Longe de mim isso, mas acho que, evidentemente, a epidemiologia tem razão na hora que fala dos males e do tabagismo, mas a gente também vive uma época desse politicamente saudável que, às vezes, assume uma dimensão, eu vou dizer, exacerbada. Tanto que eu não sou um fumante. mas tenho essa sensação, houve uma época em que fumar, claro, que fazia mal, as pessoas morriam mais cedo, havia câncer de pulmão, doenças coronarianas, mas a gente vive um ambiente do politicamente saudável. E aqui, o 451, que quer dizer a temperatura que os livros queimam em Fahrenheit, daí o nome do livro. Então, esse futuro tal como o Bradbury descreve, é um futuro distópico, é um futuro em que os livros ameaçam o status quo vivido na época. Então, vivemos isso, nós vivemos isso, em vários momentos da história brasileira e da história mundial. queima de livros, ela é sintomática. O nome do personagem principal é Montech, que é o bombeiro, que é incinerador de livros. E 451 é a temperatura em Fahrenheit que os livros queimam, e eu descobri, vendo uma entrevista do Bradbury, que ele não conseguia saber qual era a temperatura que os livros queimam, e no final ele conseguiu a essa informação, é uma ironia, no corpo de bombeiros, lá da cidade. E aí, pediam a informação e disseram que não dá. Não sei se tiveram que queimar algum livro e medir a temperatura, porque é uma pergunta que talvez não se coloque. Para os curiosos equivale a 233 graus centígrados. Esse livro, ele é um livro de algum reconhecimento, ele teve várias interpretações, especialmente pela ideia de queima de livros, como um sintoma de uma ideia de repressão, de totalitarismo, de controle. Mas Bradbury, com uma certa candura, disse que o livro não trata diretamente da censura, mas de como a televisão destrói o interesse pela leitura. Isso, década de 50. e mais, ele fala numa entrevista do porquê do livro, ele disse que ele acha muitas vezes os seres humanos parecidos com os gatos, que se deixam fascinar por pequenos objetos que brilham. E ele acha que os objetos que brilham e queimam exercem um certo fascínio. Haja visto as guerras de fogos de artifício que existem em alguns estados brasileiros, com várias lesões. Aqui tem uma cena do filme em que Oscar Werner, fazendo papel do bombeiro montado, vai justamente numa televisão, desmonta essa televisão e o que descobre dentro da televisão? Oh, que surpresa! Era um esconderijo para livros que depois foram devidamente queimados. Uma outra cena que é uma cena considerada antológica, a queima de uma biblioteca enorme que é descoberta pelos bombeiros e a dona da biblioteca resolve se inolar junto com os livros dela, porque a vida teria perdido sentido. Esse é um outro incêndio, mas é um outro incêndio de 1933 na Alemanha, patrocinado por Goebbels, junto com estudantes que eram favoráveis ao nazismo e queima de livros, porque os livros são ameaçadores. Chile, 73, sintomaticamente, época do início da ditadura, após a morte do médico Salvador Allende, queima de livros. E aqui é um momento pessoal meu, já que a gente está numa ideia de reminiscências e talvez espírito memorialista ensejado pelo André. Meu pai, ele foi um líder comunista no Rio de Janeiro e nós tínhamos em casa muitos livros subversivos de autores russos, inclusive. Não escrito em russo, mas em castelhano. E em 68, durante a retomada do golpe, o recrudescimento do golpe que ocorreu em 64, começou a haver prisões de possíveis pessoas subversivas. E aí a gente não queimou esses livros, porque isso no apartamento era de alto risco e picamos. Não existiam aquelas máquinas ainda no ano 68, que eu saiba, picamos, picotamos os livros e jogamos fora para não deixar vestígios do crime de possuir livros pecaminosos, proibidos. E agora, João? Devia ser aí agora, José, mas não sei por que razão saiu e agora, João. Qual será o futuro do livro? Não mais diante da televisão, mas da proliferação de formatos digitais e dos acessos, seja via copyright, seja via copyleft. Copyright pagando, copyleft não pagando. É assim que eles chamam, não é trocadilho meu. E ao mesmo tempo, qual será o papel do livro nesse futuro? Inclusive, se terá papel, se haverá em algum momento uma primazia desse formato digital e será que o livro Celulose estará em vias de extinção? Até porque Celulose é um açúcar. curiosamente, e se isso tem algum sentido também, claro que tem que ver o que se publica. A questão não é somente dos formatos dos livros, mas do que é publicado. E eu acho que isso é uma questão a estudar-se, porque eu acho que é um determinado tipo de livro que vai virar best-seller que tem uma determinada meta mercadológica. E aí eu vou entrar no livro com mercadoria e não é o caso. A minha pergunta é se a gente não vai viver o avesso do Fahrenheit 451 e não por precariedades da falta de livros que foram queimados, mas pelas precariedades do excesso em que eu estou me autoplagiando quando eu fazer uma crítica ao excesso que é possível de ser pensado em vários níveis, inclusive na academia. A gente vive uma época de excessos. De saturação algo que afeta o nosso tempo imediatizado, mediatizado. Eu acho que isso de alguma coisa interfere, sobretudo nos modos de escrever e nos modos de se ler. Aliás, é uma hipótese que eu estou trazendo, não sou estudioso do assunto. Cada vez há mais formas de escrituras e leituras que devem ser concisas, simápticas, tem que ir diretamente ao foco, porque não se pode perder tempo. E aqui um neologismo horroroso são twitterizadas como se fosse um processo de pasteurização das palavras de tal maneira que você consiga dizer o que você quer no mínimo de caracteres e evidentemente que isso vai trazer questões de significado. Então os significados eles têm que ser rapidamente inteligíveis e rapidamente levarem a alguma ação. E ler também é cada vez mais brausear. Você, diante das possibilidades que se apresentam no computador, ele até vira a folha. Tem vários que viram a folha, mas a folha não vira. Ela sai da cena. E cada vez mais a gente brauseia. Entrever e não ver. E aí um trocadilho, entre ver e não ver. Bom, aqui gracinhas da rede uma senhora bibliotecária ensinando a uma criança. Isso é uma biblioteca doçura. Doçura foi o melhor que eu consegui para traduzir Honey. Não podia chamar ele de meu melzinho. É uma biblioteca doçura. Tipo uma versão antiga da grande rede mundial. aí na rede a gente viaja e eu descobri que atualmente a gente pode pensar em livros alados que você entra em contato com um pombal chamado Amazon. Paga o que deve pagar e aí do pombal vem pombas rapidamente para o teu disco rígido e você já pode ler com uma imediaticidade eu não sei se existe essa palavra está aqui o Dioniso que pode funcionar de patrulheiro e aqui tem uma imagem dos livros alados que saem do formato papel e voam para os lares e para os computadores das pessoas. E também da ideia de uma biblioteca na nuvem já que tem tantas coisas que são colocadas nas nuvens em nuvem passa a ser uma metáfora de coisas que estão fora do nosso alcance mas imediatamente estão ao nosso alcance. Essas ambiguidades elas se manifestam e aqui tem uma imagem de uma biblioteca na nuvem que eu não sei se é isso mesmo ou não mas eu acho que esse grau de distorção ele é também eu acho sintomático dessa ideia de biblioteca na nuvem talvez porque a gente também anda um pouco com a cabeça nas nuvens não é à toa porque talvez a terra esteja um pouco complicada. A introdução parte do futuro do livro é aí eu fui atrás de uma conferência um fórum mundial da Unesco na indústria da cultura e chamava-se o livro amanhã o futuro da palavra escrita 2011 na Itália e aí eu fiz um recorte de algumas intervenções de resenhas dos apresentadores um deles eu não conheço o Alan Taylor e suas metáforas que vocês vão entender porquê ele diz assim tratando de tópicos como a economia do e-book o futuro da escrita e da leitura direitos autorais na era digital e biblioteca como serviço público logo se tornou claro que panelistas e delegados eram como astronautas cuja espaçonave tinha feito uma aterrissagem não programada em um planeta que até então eles não sabiam de sua existência eu tinha buscado uma imagem de um planeta mas eu exagerar nas minhas imagens mas continua tão acelerada e tumultuada é a taxa de mudança que a revolução digital é justamente comparada com sua contrapartida industrial quando quem vivia fora da cidade deslocou-se massivamente para a cidade ninguém é capaz de prever como serão os efeitos dessa nova revolução é como ser pega em um redemínio sem saber se vai sobreviver ou se afogar é uma proliferação de metáforas algumas até assustadoras que eu não sei se reflete de fato o que vai acontecer é uma espécie de profecia que as pessoas hoje em dia cada vez mais se arvoram a fazer um dos donos eu acho da editora Mondadori que é uma editora italiana conhecida ele disse mais metáfora e o futuro próximo é o leitor que vai dar as cartas não sei o que ele quer dizer com isso mas a gente imagina isso significa que o editor terá de estar aberto para o mundo e reagir mais rapidamente não sei se o João vai conseguir porque ele já está sendo ultra rápido na medida do impossível livros serão pensados escritos publicados e vendidos de modo diferente levando editores a se tornar uma espécie de bibliotecários não vendendo mas emprestando e evidentemente comprando pelo empréstimo aqui algumas imagens interessantes de tentativa de fazer um um hibridismo desses formatos descobri um blog da senhora Janet Murray e ela fala coisas que eu achei bem, bem interessantes tenho simpatia com o impulso de equivaler conhecimento transmissão por impressão em papel com conhecimento em si mas isto é um engano não há nada sagrado quanto a impressão em papel o que é sagrado a meu ver é o intercâmbio de atenção focal por seres humanos que nos permite estabelecer sistema de representação simbólica mídia simbólica a partir da linguagem nos faculta ampliar o círculo de atenção compartilhada e aumentar a complexidade daquilo que podemos enfocar juntos essa ideia é interessante porque na verdade a leitura é um prazer solitário sem duplo sentido como as pessoas se preocupam sobre o futuro elas estão em geral se preocupando se não haverá lugar para sustentar argumentos ou criar trabalhos da imaginação que expandam nossa capacidade de compreender as experiências de um e outro eu acho que isso é uma questão importante porque cada vez menos eu vou ser talvez aqui abusado e simplório eu acho que a gente tende a não prestar muita atenção nas experiências do outro já que a gente está envolvido pelas nossas está claro agora que livros não vão desaparecer com o advento de gênios digitais eles receberão distribuição ainda maior e disponibilidade ampliada à medida em que são digitalizados assim como impressos trazer livros impressos em papel em forma digital nos torna conscientes de quanto mais queremos deles do que as versões em papel podem oferecer queremos que sejam mais portáteis anotáveis buscáveis e mais vinculados ao mundo dos artefatos mediáticos que eles se referem a filmes a base de dados a mapas e as reflexões posteriores de seus autores e as citações de outros o futuro dos livros irá provavelmente implicar no desenvolvimento de novos formatos e gêneros que irão satisfazer os desejos despertados ao vê-los como parte do domínio digital é uma coisa meio assim parece que o livro vai se transformar não sei se num jumbi que está na moda mas em algo bom isto não é o fim do livro esse é o nome de um livro do Roberto Eco e do Jean-Claude Carrier e eles neste livro que tem um duplo sentido evidente no título ele fala o Eco para fazer Eco o livro é como a colher a tesoura o martelo a roda uma vez inventado não pode ser melhorado você não pode fazer uma colher melhor que uma colher o livro foi suficientemente testado e é muito difícil ver como pode ser melhorado para os seus propósitos correntes Eco e Carrier se dedicam também a comentar a estupidez humana através dos livros eu acho que esse é um tema fundamental para a gente conviver com o ser humano e com a nossa própria estupidez Eco possui não sei se é a aura do inconsciente que com felicidade o Al Arlindo fez uma profecia Eco possui uma coleção de livros raros a esse respeito e Carrier produz um dicionário sobre o tema a estupidez humana para Eco entender esses traços é fundamental para qualquer tentativa de se criar uma teoria da verdade o ser humano é verdadeiramente uma criatura notável descobriu fogo construiu cidades escreveu poemas magníficos interpretou o mundo construiu mitologias talvez um pouco como o Pedro Nova de certa forma vocês construíam mitologias mas ao mesmo tempo nunca deixou de combater seus companheiros humanos estando totalmente errado destruindo o meio ambiente e aí chega de mais elas porque elas podem continuar então quando decidimos explorar estupidez humana estamos de alguma forma fazendo um tributo a essa criatura que é parte gênio parte idiota um sintoma da condição humana se entendemos os livros como reflexos das lutas do homem por auto aperfeiçoamento e transcendência então vemos que eles expressam não apenas nossa grande integridade mas também nossa terrível baixeza e o erro é uma característica humana tanto quanto pertence somente àqueles que buscam e se enganam para cada equação resolvida cada hipótese testada cada visão compartilhada houve muitas jornadas que não levaram a lugar nenhum e onde está o conhecimento? no caso da saúde pública do âmbito em que militamos ou eventualmente nos limitamos há uma questão que se torna cada vez mais candente que é a dificuldade de você publicar coisas que não sejam do âmbito metodológico especialmente quantitativo mas de certa maneira também tem uma espécie de aceitação de pesquisas qualitativas eu acho que a gente vive uma proliferação bibliométrica da ciência empiricista positiva e operante no campo da saúde seletiva e aqui eu estou fazendo um trocadilho infame com a ideia de saúde coletiva que eu acho cada vez é mais seletiva um lugar especial diante da primazia da pesquisa empiricamente correta como a forma ideal de busca do conhecimento portanto passível de publicação em periódicos quales de alto pedigree porque não basta publicar tem que publicar em revista de alto pedigree claro que os livros pontuam mas proporcionalmente menos e desde que atendam a critérios como haver um conselho editorial que teoricamente seria uma espécie de garantia de qualidade aqui tem uma imagem de um camarada que está na rede que se chama Peter Foucault eu não sei se ele está fazendo gracinha se esse é o pseudone dele mas ele fez essa imagem aqui que eu achei fascinante que é um pouco assim dessa proliferação de tanta coisa que sai publicada e que eu não sei se o destino vai ser esse porque possivelmente muita gente não vai ler porque tanto e aí eu quero fazer para encaminhar para o final antes que venha o cartão amarelo que já está sendo preparado está dobrado ainda o ensaio eu quero fazer uma elogia ao ensaio como uma espécie literária de contorno indefinido segundo Moisés Massot que produz uma espécie de enciclopédia sobre questões literárias aqui tomando talvez abusivamente o lugar do Dionísio a origem etimológica de ensaio vem de exágio que é está certo? que é a ação de pesar mas sem pesar pesar com devida propriedade vale como experiência prova tentativa o mantém que é considerado padroeiro pai dos ensaios ser um autoexercício da razão envolve liberdade pessoal esforço para pensar original já que há uma reprodutibilidade dada enfoca a experiência o saber que se destila da vida e a permite ser crítico que é uma coisa cada vez menos em moda o ser crítico atrapalha o bom andamento da produtividade e aí eu trago um momento um pouco de pedantismo trazendo o adorno que tem um clássico sobre o ensaio chamado o ensaio como forma inclusive tem um brasileiro que chamou num artigo muito bom o ensaio como adorno e aí o adorno diz assim os ideais de pureza e asseio compartilhado tanto pelos empreendimentos de uma filosofia veraz afegida por valores eternos quanto por uma ciência sólida inteiramente organizada e sem lacunas e também por uma arte intuitiva desprovida de conceitos trazem as marcas de uma ordem repressiva passa-se a exigir do espírito um certificado de competência administrativa que vem de alures para que ele não transgrida a cultura oficial ao ultrapassar as fronteiras culturalmente demarcadas e que uma vez mais a gente vive sob a erge de fronteiras culturalmente demarcadas aqui uma foto do adorno ele parece que ficou assustado com o fotógrafo mas vai ver que era esse o olhar agudo que ele tinha há um educador espanhol catalão que também discute o ensaio baseado sobretudo em ideias do Foucault e eu não vou entrar por aí eu só vou citar também no meu recorte e cola as ideias do La Rosa porque eu acho importantes tem a sensação de que no mundo acadêmico se está cada vez mais enfadado de ouvir sempre as mesmas coisas ditas no mesmo registro arrogante e monótono havendo como necessidade de sair desse tédio e uma certa expectativa em relação a qualquer registro de escrita que se apresente como diferente e no caso o ensaio curiosamente ele se apresenta como diferente e cada vez mais ele não produz evidências já que é uma experiência do indivíduo diante do mundo e tratando o mundo como ele pode não dá pra dizer que isso é produção de evidência e quando muito vai ser chamado pejorativamente de opinião temos a episteme e temos a doxa isso não está no âmbito da episteme parece um sintomático sintomático que no território acadêmico se problematize um método e não a escrita a imagem dogmática do conhecimento do pensamento oculta que o que fazemos na maior parte do tempo é ler e escrever estou falando da academia a questão é que do ponto de vista da imagem dogmática do pensamento o acadêmico não é um escritor quanto mais a gente muitas vezes lê teses a gente percebe tudo bem a pessoa não tem obrigação de saber escrever estilisticamente de maneira sofisticada mas as pessoas cada vez menos escrevem para dar conta de um trabalho até porque ela já tem que escrever sobre o formato de artigo então o formato já vem determinado pelas revistas então não há por que ser sofisticado estilisticamente até porque não sei se isso permite que você compõe o teu artigo no twitter estabelecido pela revista que são não sei quantos caracteres pode-se dizer que o acadêmico não é escritor mas também ele não é um leitor o que eu acho uma afirmação perigosa talvez já se tenha dado conta de que agora ninguém estuda ou lê mas investiga ou seja ele vai fazer uma revisão bibliográfica mas daí conseguir ler tudo que ele reviu não é tão simples eu acho que ele lê vamos ser benevolentes a biblioteca já não é um lugar de leitura o estudo mas de investigação e nem mais a biblioteca porque você consegue tudo diretamente nos seus formatos digitais e investigar um tipo muito particular de leitor o leitor da novidade da apropriação da rapidez você tem que ler muito rápido porque tem que publicar rápido e essa rapidez faz com que o teu modo de leitura ele não permita algo que eu vou chamar talvez através de uma palavra sem sentido que é a reflexão porque talvez reflexão atualmente só se dê diferente do espelho especialmente em outro texto ele diz assim o ensaio nasce com a crítica é o gênero da crítica no entanto talvez seja preciso corrigir o que entendemos por crítica em primeiro lugar se o ensaio é o gênero da crítica é porque é o gênero da crise da crise de uma certa forma de pensar de falar de viver a experiência do presente faz desse mesmo presente um momento crítico de transição de mutação e é nessa mutação que o ensaista se quer inserir o ensaio é a escrita de um tempo inseguro e problemático o ensaio não se trata do presente como realidade mas como experiência dar forma a uma experiência do presente que é uma das grandes questões que a gente de certa maneira é obrigado a lidar é como dar forma como atribuir significados a tantas experiências que nos chegam inclusive formas digitais de livros o que interessa não é a verdade de nosso passado mas o passado de nossas verdades isso tem um nome essa figura de linguagem é o quiasmo sempre se trata de desnaturalizar o presente de estranhar o presente de converter o presente não em um tema mas em um problema de fazer com que se perceba quão artificial arbitrário e produzido é o que nos parece dado necessário ou natural de mostrar a estranheza daquilo que nos é mais familiar a distância do que nos é mais próximo aqui está o Arroça falando essas coisas eu imagino e para terminar assim sem mostrar a figura dele esse último slide mas o presente é difícil a experiência do presente que o ensaísta isola e pensa tem que abrir caminho entre os porta-vozes do presente não faltam porta-vozes do presente entre os donos do presente entre o ruído ensurdecedor de tudo aquilo que nos é dado e nos é vendido como presente entre imagens por demais evidentes com as quais constantemente se fabrica o presente esse presente nada de propor essas alternativas que são projeção idealizada e deslocada do que somos desenhar uma imagem do futuro ainda faz parte das convenções do presente e a gente tem que pensar o futuro não a partir das determinações desse presente que vai modelar um tipo de futuro baseado no presente trata-se de procurar detalhes que é o que eu estou tentando aqui fazer talvez abusivamente que possam funcionar como sintomas daí o ensaio sintomático foi que esse breve ensaio sintomático com forma de recorte que ela tentou fazer e uma última imagem que encerra uma mensagem de esperança de otimismo e de coexistência afinal como sintoma de otimismo e aí eu fiz um tempo de verbo que não existe que é o presente que é o presente do futuro em que haveria uma coexistência pacífica entre os formatos que seja também metáfora da coexistência entre nós seres gênios e estúpidos ao mesmo tempo e que haja uma coexistência possível entre a nossa genialidade e a nossa estupidez o que foi prometido na abertura está sendo cumprido o encantamento das falas vamos dar 10 minutos de intervalo voltamos e vamos continuar com esse encantamento eu já disse que eu quebrei a cara aqui com com a grafia corretíssima de Dionísio que eu vou apresentar logo a seguir vamos lá nós temos então a apresentação de Dionísio e logo depois então abrimos a palavra para o debate com vocês as considerações queiram fazer e assim por diante ao final também eu quero dar algumas informações sobre o que também nos aproxima no caso o editor é canal saúde da fundação Oswaldo Cruz que é um programa ciência e letras o qual nós já estamos convidando e já teremos a participação de André e a participação de Dionísio independentemente da vontade deles eles estarão no nosso programa isso aí como é que a gente leva são outros 500 mil reais mas já está acertado já está acertado então vamos lá eu prometi no início para vocês que nós teríamos prometi encantamento tivemos e vamos ter uma segunda parte e depois com a participação de vocês também de todos nós Dionísio da Silva é doutor em letras pela Universidade de São Paulo mestre em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul licenciado em letras pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e Juiz Rio Grande do Sul professor aposentado da Universidade de São Carlos São Paulo ex-professor da Universidade de Estado de Sá onde foi professor titular de literatura brasileira e professor de língua portuguesa em aulas teletransmitidas e online ou seja aquilo que já estava se conversando nessa mesa aqui em momentos anteriores tendo exercido diversos cargos como vice-reitor de pós-graduação vice-reitor de extensão diretor da TV Estácio coordenador geral do curso de letras e diretor de relacionamento Dionísio tem 34 livros publicados entre romances contos e ensaios alguns dos quais publicados em italiano espanhol alemão sueco e outras línguas recebeu diversos prêmios e cito aqui prêmio internacional por causa das Américas em júri presidido por José Saramago em 2010 foi agraciado com o prêmio Guilhermino César e aqui uma particularidade que vocês certamente vão apreciar o prêmio Guilhermino César pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre na categoria de personalidades que não sendo gaúchas deram expressiva contribuição cultural no Estado a gauchada não deixa o problema e Dionísio foi lá e ela arrebatou o prêmio Guilhermino César a partir de 2010 os livros começaram a ser publicados pela editora Leia que já lançou todos os contos do volume Contos Reunidos décima edição do romance Avante Soldados para Trás que recebi um livro que ele me me ofertou agora depois vai fazer a dedicatória com certeza e Apacenta e o Caixão Crônicas Selecionadas e o romance Lot e Zweig que recentemente tivemos um filme inclusive que vocês lembrarão disso Prêmio de Melhor Romance de 2012 pela Academia Catarinense de Letras lançou o novo século os livros e aqui esses que são digamos assim de maior divulgação ou de mais fácil assimilação em termos dos nomes A Língua Nossa de Cada Dia de Onde Vêm as Palavras e a Vida Íntima das Frases em 2013 recebeu da Academia Catarinense de Letras o Prêmio de Melhor Romance do ano e em 2011 a partir desde 2011 ele tem três colunas semanais de língua portuguesa uma se chama Sem Papas na Língua e a outra Pitadas do Dionísio eu sou mais vivo na Rádio Band News Fluminense 94,9 para vocês sintonizarem as quintas-feiras pela manhã quando o âncora Ricardo Boechat deixa que ele fale porque ele faz a pergunta do Dionísio ele começa a responder imediatamente ele já interrompe e já na interpretação dele mas é eu sou assíduo ouvinte do programa de Dionísio quinta-feira de manhã não percam desde 2002 é consultor do dicionário Caldas Aulete em abril de 2013 recebeu o título de cidadão honorário de São Carlos tem participado de congressos nacionais e internacionais quer como escritor quer como professor universitário e desde junho de 2013 autor contratado pela universidade estácio de Sá para a elaboração de textos de etimologia e desde agosto de 2013 agora consultor da universidade do sul de Santa Catarina a Unisus Dionísio agora dê com a língua nos dentes conte tudo o que sabe sobre o futuro do livro é o livro muito obrigado pelo convite quero agradecer a Fiocruz ao João Canossa a Fernandinha quero agradecer essa mesa eu quero fazer umas saudações iniciais que não são só do rito e da boa educação são sinceras eu sou conhecido por minha conversa clara às vezes um pouco irreverente pelas quais já vou antecipadamente pedindo desculpas e dizer que eu gostei muito dos que me antecederam a palestra tanto do André Botelho quanto do Castiel me deram me acrescentaram coisas que eu desconhecia que eu não sabia ou então me deram um viés para outras coisas o Arlindo como todo gaúcho tem esse sentido metropolitano das coisas de incluir de incluir todos e eu vou me permitir umas divagações mas logo eu vou entrar no assunto prometo que são me parece muito oportunas porque meu projeto com o distinto público é primeiramente não vou se chatear depois eu vou ver como é que eu posso fazer outras coisas mas a minha primeira preocupação é não chatear vocês eu posso entender eu moro há 10 anos no Rio e posso entender o que custou para cada um de vocês está aí nessa relação bunda cadeira hora depois de acompanhar de terem sobrevivido ao trânsito a todos os atrapalhos que começam no crepúsculo no primeiro crepúsculo e vão bem além do segundo crepúsculo lá no fim do dia muitas vezes eu fui eu trabalhei na Estácio como o Arlindo dizia há pouco fui vice-reitor fui diretor da TV fui coordenador geral de letras ia muito aos campos aos campos de concentração da Universidade de Estácio de Sá e o problema não era ir o problema era voltar é muito complicado voltar para casa no Rio de Janeiro sobretudo para quem mora além túnel que eu moro na Barra da Tijuca como vocês sabem há vida além túnel além túnel não sei mas além túnel é certo que há e esses agradecimentos não são em vão eu tenho o Arlindo pediu para eu contar tudo sobre o futuro do livro porque sobre mim todos nós temos um passado inconfessável não é mas eu tenho este de ter sido seminarista lá na minha adolescência profunda e uma parábola Arlindo que sempre mexeu muito comigo foi a dos dez leprosos Jesus cura dez leprosos naquele tempo na Judéia na Palestina a lepra era uma doença foi muito comum aliás na antiguidade e hoje ninguém mais fala em lepra se fala em rancenias e depois que o rancen não é dando este nome a nova designação da doença imprimiu este outro olhar sobre a lepra mas enfim eram muitos leprosos e ele cura dez leprosos quem é da minha faixa etária ou melhor dizendo da minha faixa otária porque quem chega nessa nossa idade recebeu um país com várias promessas que se você estudasse muito ia ser bem bom na vida e você vê triunfar aqueles quanto mais ignorantes melhor mas o negócio é que as pessoas dessa minha faixa etária então haverão se lembrar do filme Benhur que está cheio tem umas leprosas lá que cumprem um papel importantíssimo não é e o Nelson Rodrigues se fixou muito nos remadores de Benhur e ele tinha que trabalhar muito com a de crônica todo dia eu me sinto um remador de Benhur porque realmente tinha que trabalhar mas então Jesus cura dez leprosos e apenas um volta para agradecer os outros nove não você me impressionou muito isso que é um defeito que eu não quero ter se eu tenho é sem querer que é o da ingratidão mas a taxa de agradecimento para Deus é dez por cento tenho certeza que para nós ela é menor ainda não é e eu achei que antes de entrar realmente no assunto podia dar para vocês um depoimento não na linha do memorial que o Pedro Nava fez como bem exemplificou aqui o André aliás eu acho que eu poderia só comentar os dois que me antecederam aqui falaram que teria assuntos muito pertinentes mas vou fazer meu dever de casa e fazer uma outra coisa eu queria dar um depoimento não nessa linha memorial mas para dizer como é que o livro entrou na minha vida e como é que eu entrei na vida dos livros e porque que eu tive essa paixão imortal e quem me transmitiu eu sou catarinense Santa Catarina para os gaúchos aqui da mesa é uma pequena linha imaginária que separa o Rio Grande do Sul do Paraná do resto do país inclusive e eu tenho entre os meus amigos eu tenho muitos amigos gaúchos o gaúcho é um ser culto a gente pode debochar dele ele não briga não avança na gente eu acho que é por medo de catarinense mas dizem que não que realmente é por delicadeza mas os eu tenho grandes amigos lá e os gaúchos também é um ser muito migrante eles chegaram a Rondônia colonizaram o Paraná ocuparam o Rio Grande do Sul amarraram os cavalos ali no obelisco não é deram uma uma visão metropolitana ao Rio de Janeiro que era então uma uma vila colonial até 1930 quando eles aqui chegaram viviam ainda da chegada Dom João VI aquelas coisas é então achei que podia dar isso eu então sou filho de catarinenses meu meu pai é filho de gaúchos talvez venha daí essas raízes a minha mãe a minha avó paterna ela é filha do fundador de Canelo João Canelo que está bustificado lá na cidade de Canelo ao lado de Gramado quem dá o tratamento que ele merece são as pombinhas eu levo minha filha lá eu sou pai único por enquanto não é tenho uma única filha só uma filha única sabe o que é que é ter um pai único não é eu levo minha filha lá aponto bem aquele sujeito digo olha veja olha bem esse sujeito que é por causa dele que seu pai precisa trabalhar tanto meu bisavô João Correia era muito rico e minha avó quis casar com um homem culto porém pobre e ele achou que era melhor ela casar com um homem rude porém rico e ela desobedeceu seu pai foi deserdada e é por isso que eu sou catarinense mas nós temos grandes homens em Santa Catarina como por exemplo Anitta Garibaldi mas até aqui me ocorre eu tenho te cheats mais high e eu en en em qu��as quãe eu 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 eu